Bom, ninguém chega a 100 anos impunemente. A marca disso é a eterna transformação e no sentido de buscar sempre aproximação com a sociedade, prestar um bom serviço, transparente, melhorar cada vez mais a nossa capacitação dos conselheiros, dos funcionários, respeitando a sociedade. Então, eu acho que 100 anos é um compromisso muito forte de você reafirmar aqueles parâmetros que nos instituíram de cuidar bem do dinheiro público e ser como orientação para que aqueles que recebem o dinheiro público façam o melhor para a sociedade e que, em última instância, é destinatária das nossas funções. Um tribunal com uma responsabilidade imensa de acompanhar como controle externo todo o desenvolvimento econômico do nosso Estado, através de 644 prefeituras, através do governo do Estado de São Paulo, fundações, autarquias, empresas públicas que são acompanhadas na sua auditoria, no seu controle externo, pelo nosso tribunal. É um organismo do qual a sociedade não pode mais abrir mão. Você veja, por exemplo, os dias que estamos vivendo onde, aparentemente, pelo menos, todo mundo está percebendo um certo conflito entre os poderes da República. É uma coisa boliçosa, meio turbulenta. Se você perceber, o Tribunal de Contas é a única instituição que permanece a mesma, em paz, com tranquilidade e segurança. Então, é importantíssimo que isso continue acontecendo e há 100 anos o Tribunal vai desempenhando esse papel e espero que continue por mais 100.